Fala galera do meu canal, aqui é Reginaldo do canal Roça Que Ambo, chegando para mais um vídeo para vocês Lembra aqueles marrequinhos meus que tinham morrido a fêmea, então aí consegui adquirir outra fêmea Pode estar vendo aí, ela é um pouco macho ali, estão andando, um casal de marrecos E ela já botou, botou, já chocou, chocou uma galinha os ovos Eu vou mostrar para vocês ali os filhotinhos que tiraram Então, vocês veem que está meio escuro aqui, onde eles estão, olha lá, são quatro filhotinhos Vocês veem melhor, a gente colocou na galinha ganizé, acho que eram dez ovos, aí tirou só quatro Aí me disseram que o ideal é colocar na marreca, né, costuma tirar mais ou empata Que é quase a mesma espécie, aí da mesma espécie, aí costuma tirar mais Um galinha diz que normalmente tira pouco mesmo, mas tirou quatro aqui, tá vendo? Estão umas gracinhas, olha só, muito bonitinhos Olha só, muito lindo, então tem quatro marrequinhos aí, daqui uns tempos vamos ver aí se é macho ou fêmea, né? Isso aí, deixa um like no vídeo quem gostou, compartilha aí Obrigado aí pela audiência e até a próxima